Só, diga, diga. Nós temos todos juntos, unidos, os sócios do Vitória. Aplaudir o Vitória, os jogadores, a direção. Deixa-se de que escubilhices. O Vitória é o maior clube do mundo. A imprensa, a imprensa o que quer é saber, mas não tem nada que saber. Pronto. E agora para continuar a festa nós vamos convidar o Neno. Então pega de novo no microfone. Vais cantar com o Jéssica. Quem é? Apresenta-nos, por favor. O Gessé. O Gessé. É um cantor brasileiro radicado aqui em Portugal há mais de 15 anos. Nós já nos conhecíamos há mais de 10. E eu sempre tinha admirado, ou admirava muito o Gessé, porque ele tinha uma voz fantástica. Até que um belo dia ele me convidou para cantar. Aliás, ele convidava-me sempre. Só que da última vez que ele me convidou há praticamente um ano, quando ele me convidou, eu dizia sempre, está bem, está bem, está bem, está bem. Acontece que a mulher disse-me assim, Neno, aceita porque eu estou grávida. E eu digo assim, não, então vou, vou porque o espaço dele lá em casa vai acabar. Tem uma filha, Yasmin, uma doçura. Já vimos, linda. Uma coisa formosa. E como eu já sei que daqui a 3, 4, 5 meses quem vai tomar conta lá de casa é o Yasmin, o Gessé tem aqui hoje uma forma de expandir um pouco a sua voz, a sua forma de cantar e a sua música. A gente apresenta o Gessé para cantar com o Neno. Neste verão total é de Imarães, força. Música aí. Grande dupla. Música. 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 Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou, deixei meu coração, falar por mim, na vida e na canção, amei até demais, libertei paixões escondidas, mas fiz do teu amor a minha vida. Música. 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 Música.